Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, logo, logo estarei embarcando para a minha terra amada, o nosso Brasil, para cumprir as designações do Código dos Doze Apóstolos. E no dia 31 de outubro, vou fazer um devocional especial para todos os jovens adultos solteiros, para os membros adultos solteiros e para os casados de até 40 anos de idade de todo o nosso país. Vou compartilhar algumas experiências especiais e espero que vocês me deem a alegria da sua companhia lá no dia 31 de outubro, domingo, às 19h, horário de Brasília. Já estou contando os dias para este encontro com vocês. Vocês poderão assistir o devocional por meio do link www.facebook.com.br www.igrejadejesuscristo.br Vocês podem obter mais informações com seus líderes locais e nos canais oficiais da Igreja no Brasil. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus